Cheguei, cheguei o árbitro aqui pra poder falar de coisa boa, falar de promoção. Me explica. Tudo bom? Tudo bom, querido? Tudo bem? Semana do Brasil, certo? Ah, é. Hoje tem jogo da seleção brasileira, né? Então eu vim... A caráter. Entendeu? Você veio hoje apitar. Apitar. As ofertas. Isso, exatamente. Olha, eu pintei o cabelo mais de louro, mas assim, né? Tá dando ainda para captar um pouco. Vou dar trabalho hoje, viu? Hoje é sexta. Vai? Vai dar trabalho? Espera aí, espera aí. Vamos anunciar. Vamos lá. Olha só, Armazém Paraíba, Semana do Brasil. Começou ontem na nossa loja e tá um sucesso de vendas, viu? Preços imperdíveis e eu trouxe essa TVzona aqui, ó, 48 polegadas, uma Smart TV. Então pra você assistir o Netflix, YouTube, Facebook, uma TVzona completa e é 48 polegadas. Sim. Tela de cinema na sua casa pra você aproveitar hoje no Armazém Paraíba. Eu preciso de uma ajuda sua. Diga. Falar o precinho. Mostrar o precinho e falar. É uma Sony, né, cara? Sony, certo. É uma Sony bravia. Ela é bem fininha, certo? Compacta, mas é 48 polegadas. É show, viu? Mostra o precinho pro pessoal de casa acompanhar. Hoje nós armazém. Tá de quanto, Sâmia? 1999. Ou? À vista. Ou 10 de 199. Caramba, Diego! O que foi? O VAR, vou ter que chamar o VAR. Ah, por quê? Porque eu falei errado? Pra poder fazer uma revisão de preço. É, quer dizer que o valor... Então vamos pro VAR aqui. Vamos pro VAR. Vamos pro VAR. Ah, tá, entendi. Baixou? O valor de a vista que ela anunciou em 10. No caso é em 12. Em 12? Família vista. Morta! Então quer dizer que a galera vai pagar uma parcelinha menor. Entendeu? Entendi. O valor que você anunciou... Entendi. Certo? Não é em 10. Em 12, sem juros. Coloca em tela cheia. 12 de 166,58. Então, gente. O valor de a vista tem 12. Só o normazém. Olha, pra você, ó. Cartão amarelo. Por quê? Pela falta que você vai fazer no final de semana. Porque só vou ver segunda, né? Então... Ei, ei, ei. Beijo pra você. Aproveita, corre. A gente tava falando aqui... Os meninos tavam falando aqui no T5 de coisa que só sobe, sobe, sobe. No Armazém Paraíba o preço só desce. O preço é o desce, 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 desce. Valeu, viu, Sama? Show. Esperamos por vocês. Beijo. Final de semana tem Mangabeira Shopping, gente. Amanhã é feriado. Todas as horas de portas abertas. E domingo também tem Armazém Paraíba de portas abertas. E até 10 da noite, Mangabeira Shopping. E o Pato Shopping, tudo certo, nada errado. Viaguinha, Mãe da Paraíba, cheiro no coração. Cheiro, valeu. Até segunda, hein? Não se sinta tanta falta. Valeu.